Aí Antena Viva, esse barulhinho é gostoso em Rafão, aqui na praia de Peruíbe, Antena Viva aí Rafão Esse é um barulho gostoso pra dormir, chuva abençoada, a chuva molhando as plantas aí Rafão Olha os passarinhos, tudo se divertindo na chuva Rafão, mas Nanau também agradece Hidramassagem aí Rafão Aí Antena Viva, esse é o rio aqui de Tariri, olha a cor da água Tchau